Uma pequena história do sensacional Leonardo da Vinci, a imagem do Renascimento. Olha o que ele escreveu. Ele escrevia pequenas histórias também maravilhosas, como esta. O padre e o pintor. Estava um padre andando pela sua paróquia, no sábado de Aleluia, jogando, lançando água benta pelas casas, até que chegou no quarto de um pintor. E ele lançou a tal água benta em algumas de suas pinturas. Diante do que o pintor, um tanto enraivecido, perguntou-lhe por que ele jogou aquela água benta sobre suas telas. Então o padre disse que aquele era o seu costume, que era seu dever fazer aquilo, e que ele fazia o bem, e quem faz o bem deve esperar de volta, bem e meio, que assim Deus prometera, e que para cada bem que se fazia na terra, se receberia do alto um cento de bens. Então o pintor, quietinho, esperando que o padre saísse, foi até a janela e de lá lhe atirou um balde de água e disse, eis que do alto te venho um cento, como disseste que aconteceria com o bem que me fizeste, com a tua água benta, com a qual estragaste as minhas pinturas. iãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Hummm!